Oi, pessoal! Eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o componente de Língua Portuguesa. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre as legendas. Vocês lembram que nós falamos sobre fotos e legendas? Vamos lá. Vamos lá no nosso livro, então. A gente fez análise deste álbum do Lucas. Vocês lembram deste álbum do Lucas? Lembram, né? Então, a gente viu que as fotos do Lucas, elas estão organizadas numa sequência, né? Elas começam de quando ele era pequeno e chegam até a idade que ele tem hoje, né? A gente já viu que ele está com 35 anos e aí nós fizemos uma análise, né? De como seria interpretar a foto sem a legenda, que nós podemos ter algumas informações e o quanto a legenda ajuda a melhorar a leitura daquela imagem, não é verdade? Sem a legenda, a gente só vai até um ponto. A gente imagina algumas coisas, não é verdade? Com a legenda, a gente não tem como imaginar, porque a legenda, ela confirma. Ela diz, olha, é isso que aconteceu, é isso que estava acontecendo, foi em tal data, foi em tal lugar, né? Quer dizer, ela não deixa a gente imaginar que ele ia em qualquer lugar, não. Aconteceu, a gente viu que isso daqui, essa foto representava ele com a mãe, mas não era ele com a mãe em qualquer lugar. Era ele com a mãe, na chácara da avó Maria, no ano de 1985, na cidade de Brasília. E ele tinha oito meses. Quando a gente olha essa foto aqui, também, né? Se eu olhar só a foto, eu vejo um homem, vejo que ele está num espaço aberto, que tem lá um caminhão, um ônibus atrás dele. Mas e onde que é esse lugar? Quando eu leio a legenda, eu tenho as informações que eu preciso, não é verdade? Então, a legenda, e veja que a legenda é um texto pequeno. A legenda não é um texto grande, um textão, né? É um texto bem pequenininho, com poucas informações, mas informações importantes que ajudam a gente a entender melhor aquela imagem, né? Seja uma foto, seja um gráfico, seja um mapa. Então, a legenda, ela serve pra ajudar a gente a entender melhor a imagem. Aí, a gente seguiu e a gente fez ali um exercício pra entender melhor a legenda, né? E a legenda, ela diz quem, fazendo o que, onde e quando, né? Então, quem é que estava na foto? Onde essa pessoa estava? O que ela estava fazendo? Quando que isso aconteceu, né? Quer dizer, em que data, em que ano? Vejam que o onde e o quando são duas coisas diferentes, tá, gente? Onde é o local em que acontece. Onde. Quando aconteceu é a data do local, a data do acontecimento, né? Então, onde é local, em que lugar isso aconteceu e quando é em que data aconteceu, em que ano, em que mês, enfim, tá certo? São duas coisas diferentes que a gente, às vezes, confunde. Na hora que a gente lê a primeira vez, a gente meio que dá uma confundida, mas tô explicando pra vocês, tá certo? Então, local, onde, data, quando. Tá certo, pessoal? Aí a gente fez esse exercício e aí vocês tinham pra casa ali a realidade aumentada. Lembram disso? Vocês lembram da realidade aumentada? Então, olha lá. Na realidade aumentada, a gente tinha as fotos e tinha as legendas. Então, aqui eu tenho a foto, olha lá. A primeira legenda diz, Guto e Anne brincando de xadrez. Onde será que tá o Guto e a Anne brincando de xadrez? Será que é nessa? Não, né? Tá lá. Então, o que eu faço? Eu pego lá o Guto e a Anne e coloco lá a legenda na foto. Olha lá, ó, que legal. Viram? Aí a próxima. Aniversário do Gui. Onde será que tem alguma coisa relacionada ao aniversário? Aqui, né, lá, o Gui ganhando um presente, ó lá. Tá vendo? E daí depois o outro. Anne estudando na escola em 2018. Então, vamos levar a Anne lá estudando na escola em 2018. Muito bem. Muito bem. E por último, Gui e Bebê em 2016. Olha lá, ó. E parabéns, né? Quer dizer, então a gente acertou as legendas. E você acertou aí na sua casa? Acertou ou não acertou? Bom, então vamos continuar, né? Vamos, então, retomar aqui o nosso conceito de álbuns e legendas. Olha lá, então. Álbuns de fotos são uma forma de registrar e preservar lembranças de momentos importantes. Então, ele é um registro, né? De fatos e momentos importantes. Seja da família, seja da escola, seja de uma empresa, né? Cara, tudo depende da situação, né? Tudo depende da instituição que tem aquele álbum. Para que possamos relembrar o que aconteceu, nós utilizamos as legendas. Porque vocês viram, quando o álbum é meu, eu sei que fotos estão lá. Então, se eu abrir o álbum e for olhar, eu sei exatamente em que momento aquilo aconteceu, o que era aquela situação, quem eram aquelas pessoas. Mas se eu for mostrar esse álbum para alguém, se alguém pegar o meu álbum para ver as fotos e eu não estiver junto, para explicar o que são aquelas fotos, será que a pessoa vai entender exatamente o que está ali? Ela vai poder imaginar, mas ela vai saber exatamente o que é? Não, né? O que vai ajudá-la a saber o que são aquelas fotos, o que é aquele registro? A legenda, né? Então, as legendas, elas são o quê? Textos explicativos que aparecem junto das imagens para identificá-las. E aí, eu volto a falar. E onde é que eu encontro legenda, professora? Só em álbum de foto? Não, eu encontro legenda em mapas, eu encontro legenda em gráficos, né? Que são a explicação dos desenhos, dos ícones que estão naquele documento, né? Então, legenda é uma coisa que a gente vai aprender bastante, porque a gente usa a legenda para quase tudo. A gente encontra muita legenda por aí nas informações, nas informações visuais, né? Nas informações que tem imagem, tá certo? E aí, olha lá. Então, vamos continuar, né? Então, já que nós já entendemos, nós vamos fazer esse exercício juntos. Então, lá. Vamos fazer juntinhos esse exercício, certo? Diz o seguinte. Observe as imagens e ligue cada uma delas à legenda mais adequada. Então, a gente nem vai ler a legenda nesse momento. Vamos olhar a imagem. O que vocês estão vendo na primeira imagem? O que nós temos ali? Nós temos algumas pessoas, né? Nós temos crianças, temos adultos e temos idosos também nessa imagem. Eles estão onde? Ah, eles estão em volta de uma mesa, né? Num ambiente externo ou interno? Um ambiente fora, um ambiente aberto? Ou num ambiente dentro, né? Dentro de algum lugar? Ah, eles estão dentro de algum lugar. Se é um restaurante ou se é a cozinha da casa deles, nós não sabemos. Mas nós sabemos que é um ambiente interno. E eles estão fazendo a refeição, né? Se é almoço ou se é janta, a gente também não sabe. Mas a gente sabe que eles estão fazendo uma refeição. E aqui? O que eu tenho aqui? Ah, aqui eu também tenho uma família, ó. Também tem crianças, tem adultos e também tem idosos, né? E aqui o que eles estão fazendo? Será que eles estão fazendo refeição também nessa imagem? Eu acho que não, né? Não parece que eles estão fazendo uma refeição. Eles não estão em torno da mesa, mas eles estão sentados próximos, reunidos, né? Estão dentro de um ambiente. Eles não estão em um ambiente externo, eles estão em um ambiente interno, né? E essa foto, será que é da mesma época que essa? Aqui é uma foto. O que a gente tem aqui? Será que é uma foto? É uma imagem? Provavelmente sim. Mas é uma imagem pintada, é uma pintura, né? Então agora nós vamos colocar legenda. E a legenda vai ajudar a gente a entender melhor o que é. Então, olha lá. Hora do banho. Hora do banho. Obra de Eugênio Zampig, de 1902. 1902. Então, olha lá. A imagem, ela se refere à hora do banho e ela é uma obra, quer dizer, ela foi uma pintura, né? Ela é uma obra plástica de quem? Do Eugênio Zampig, de 1902. Então, onde será que está a obra do Eugênio, que é a hora do banho? Será que aqui é a hora do banho? Ou será que aqui é a hora do banho? Aqui, né? Olha ali, ó. Estão vendo? Tem até uma banheira, tinha uma espécie de uma bacia ali, ó. E tem uma criança jogando água. Mas eu só estou sabendo que é a hora do banho porque tem uma legenda dizendo. Porque lembra quando a gente fez a análise? A gente não falou que era a hora do banho. A gente podia imaginar que era a hora do banho aqui? Não, a gente viu as pessoas reunidas, né? A gente até viu esse menino aqui, mas a gente, né? Podia imaginar qualquer coisa, não é? Mas agora eu já sei. Então, eu vou pegar lá a hora do banho e vou ligar lá com a pintura. Certo? Olha lá. Almoço de domingo na casa da avó Silvia em 2015. Ó, olha lá. Então, essa foto aqui é com essa legenda. Viram a importância da legenda? Quando eu falei daqui, eu não disse que era almoço na casa da avó. Falei? Falei que era uma família reunida, que eles podiam estar almoçando ou jantando e que eles podiam estar na cozinha de casa ou num restaurante. Não foi isso que eu disse? Mas a legenda, ela faz com que eu tenha a informação correta. Com que eu não fique em dúvida. Então, ela tá me dizendo que é um almoço de domingo. Quer dizer, não foi qualquer dia da semana. Foi num domingo. Foi na casa da avó Silvia. Quer dizer, não foi na casa do neto e nem no restaurante. Foi na casa da avó. E foi em 2015. Então, eu vou ligar lá a imagem da família reunida almoçando lá com a legenda do almoço. Certo? Aí, nós vamos pra próxima página, que é a página 45. E ali também nós vamos fazer juntos essa atividade. Eu aqui e você aí. Olha lá. As legendas de fotografia são importantes. Já descobrimos que são mesmo, né? Elas nos ajudam a relembrar momentos especiais e trazem muitas informações. Reveja as fotos do álbum de Lucas na página 42 e pela legenda da última foto, podemos saber qual é a profissão dele. Certo? Certo, né? Pinte o quadro que corresponde à profissão de Lucas. Então, se a gente voltar lá no álbum do Lucas, olha lá, né? E usarmos só a última legenda, tá dizendo que o Lucas, de 35 anos, trabalha no corpo de bombeiros. Bombeiros, trabalha no corpo de bombeiros. Então, vamos lá. Olha lá, então. Pinte o quadro que corresponde à profissão do Lucas. Então, o Lucas, ele é pedreiro, bombeiro ou professor? Bombeiro. Então, eu vou pintar aqui, ó, o bombeiro, que é o retângulo do meio. Bombeiro. Você já pensou no que gostaria de ser quando ficará, no que quer ser quando crescer? Já pensou no que você quer ser? Qual profissão você gostaria de ter? Pense sobre essa escolha e faça um desenho no espaço abaixo e depois complete a frase. Então, em casa, em casa, não neste momento, mas na hora que a gente encerrar a nossa aula, você vai pensar no que você quer ser quando crescer, qual é a profissão que você quer ter, né? Aí você vai fazer um desenho bem bacana aqui do que você quer ser e vai completar a frase. Eu gostaria de ser e vai colocar ali qual é a profissão. Bom, eu sempre quis ser professora, né? Eu venho de uma família onde só tem mulheres professoras. Então, eu quis ser professora desde pequena e fui estudando, estudando, estudando para ser professora. E você? O que você quer ser quando crescer? Pensa aí, desenha e responde a frase, tá certo? Agora, a gente vai lá para a página, a gente vai lá para as nossas fichas. E na nossa ficha, a gente vai lá na página 21 e 22 da ficha. Deixa eu chegar lá. 21 e 22. Vamos lá, 15. Vamos ver se chegamos. 19. Aqui, ó. 21 e 22. Então, olha ali. Diz o seguinte. Então, nós vamos exercitar ali. Observe as fotos e crie uma legenda para cada uma. Lembre-se que a legenda deve conter as seguintes informações. Quem está na foto? Fazendo o quê? Onde? Quando? Mas essa resposta, ela é pessoal. Ela é uma resposta pessoal. O que significa? Que vocês vão criar. Porque tem como a gente saber exatamente quem são essas pessoas? Não tem, porque somos nós que vamos criar a legenda, né? Então, vocês vão criar. Aí, o que vocês têm que pensar? Quem está na foto? Fazendo o quê? Onde? E quando? Então, olha só. Eu estou aqui olhando a foto. Eu estou vendo três pessoas, né? Que eu acho que elas são amigas. Mas elas podem ser irmãs? Podem. Elas podem ser vizinhas? Podem, né? Então, elas podem ser amigas, podem ser vizinhas, podem ser irmãs. E, aparentemente, o que eu estou vendo, né? Elas estão com uma vara na mão ali, eu estou vendo? Então, elas podem estar pescando, né? Elas podem estar fazendo o quê, será? Com aquela vara. O que vocês acham? Eu acho que elas estão, sabe o quê? Numa festa junina. Estão brincando de pescaria. Eu acho, né? O que vocês acham? Mas isso é o que vocês vão achar. Onde elas estão? Quando que foi? Né? Eu. Então, eu vou criar uma legenda para essa foto. Eu, professora Luzilete, tá? Mas vocês vão criar a de vocês aí em casa. Então, eu vou colocar lá que são três irmãs, tá? Então, olha lá. Quem? Três irmãs. Ah, professora, eu quero dar nome para elas. Posso dar nome? Pode. Então, três irmãs. É quem são? Então, fazendo o quê? Vou colocar que elas estão brincando de pescaria. Brincando de pescaria. Tá? Onde que elas estão brincando de pescaria? Eu vou colocar que é numa festa junina. Na festa junina onde? Ah, na festa junina... Deixa eu pensar. Na festa junina da escola. Pode ser? Pode, né? Então, vamos lá. Onde, então, né? Festa junina da escola. Tá, quando? Eu vou colocar que foi no ano passado, porque, né? Vamos deixar o 2020 para outro momento. Então, eu vou colocar que foi no ano passado. Foi em 2019. Completei a legenda, sim ou não? Sim. Completei quem? Completei. Completei fazendo o quê? Completei. Onde? Sim. E quando? Sim, também. Poderia ter trocado três irmãs pelo nome? Maria, Cristina e Janete, por exemplo. Podia ser? Poderia, né? Isso vai ficar a critério de vocês. Vocês vão usar a critério de vocês. Então, vocês vão fazer. Vão continuar ali, né? Criando as legendas na página 21. E na página 22 também. Olha lá. Assinale a legenda que corresponde à foto. Então, aqui vocês têm uma foto. E tem três legendas. Vocês vão marcar X na legenda que corresponde à foto. Certo? Então, na anterior, vocês vão criar a legenda. Ó, tá vendo? E nessa daqui, vocês vão marcar um X na legenda que corresponde à foto. Tá certo, pessoal? Então, por hoje é só. Mas eu encontro vocês na próxima aula. Lembrando que vocês têm duas tarefinhas de casa, hein? Uma é fazer o desenho do que vocês querem ser quando crescer. E a segunda atividade são das fichas, né? Da página das fichas. Onde vocês vão trabalhar com legenda. Tá certo? Então, é isso. Eu encontro vocês na nossa próxima aula. Um grande beijo e até lá. Tá certo? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.